O Tribunal O Filho de Deus Que ato condenável será que Ele fez? Qual o tipo de crime que Ele cometeu? Uns dizem doloso, outros dizem culposo Mas qual será o Seu? Montaram um grande júri pra matar Jesus Uma pena de morte foi lançada ali Em todo Israel antes nunca se viu alguém julgado assim Foi condenado pois curou o cego Foi condenado por parar o vento Foi condenado porque perdoou Porque tirou a dor, arrancou o sofrimento Foi o culpado porque trouxe a vida Há quatro dias quem estava morto Foi perseguido pois na multidão Esses partiam são, curando todo o povo O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado Ele venceu Meu pai, Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome posse da vitória então Canta aí Desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário por você O tribunal abriu sessão O sacerdote sem razão Pra condenar o meu Jesus Lançou na cruz como prisão Eles não sabem o que fizeram Mataram o mestre de uma vez Perdeu no júri popular Mas o pecado Ele venceu Cantar, Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome dando glória Tome posse da vitória então Cantar, desperta é a hora de reagir Ele chorou pra ver você sorrir Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário então Cantar, Ele enfrentou a morte por você Pra te dar o direito de viver Celebre o seu nome também Ele chorou pra ver você sorrir O preço que foi pago no Calvário Mudou todo o cenário por você Jesus venceu Jesus venceu E sobre a morte triunfou E todo o inferno ali perdeu Jesus venceu Jesus venceu Ele venceu Ele venceu O Mestre estava em vivo aqui E ressuscitou Jesus venceu Jesus venceu Ele venceu Ele venceu Jesus venceu Ele venceu Legenda Adriana Zanotto